Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento e comece a clamar o Senhor Pai, Pai nós nos arrependemos de todo o tempo e negligenciamos a Tua presença Mas nessa noite nós clamamos, reinstitui, reinstitui Pai Nós queremos sentir a Tua presença como nunca antes Nós queremos que o nosso clamor chegue ao Teu trono como um cheiro suave Pai, reinstitui os nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos Pai, eis aqui os Teus filhos, ouve o nosso clamor nessa noite, Pai Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o Teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o clamor Diga Não é o que Deus planejou Quero te envolver Saramim Por que você te me avou Exitui Leva minhas aguas tranquilas Mas lava-me, me refrigera, minha alma é de dor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É no tudo que já morreu Não posso pensar que esse é o seu fim Não é o que Deus planejou Levante do chão, pega o favor Resistui, eu quero de volta o que é meu Sai-me, porque meu azeite enganou Desde noite, ela nem estava sempre Mas lava-me, me refrigera, minha alma E o tempo que voltado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Vem, que essa dor de derrubar Cria por que o poder de um favor pode ressuscitar Resistui, eu quero de volta o que é meu Sai-me, porque meu azeite enganou Resistui, eu quero de volta o que é meu E o tempo, eu quero de volta o que é meu E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o tempo, eu quero de volta o que é meu E o tempo, eu quero de volta o que é meu E o tempo, eu quero de volta o que é meu Resistui, eu quero de volta o que é meu Resistui, eu quero de volta o que é meu Legenda Adriana Zanotto